Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o anúncio do Ministério da Saúde sobre as novas exigências que os planos de saúde terão de cumprir na autorização de exames e procedimentos. Acompanhe. Bom dia a todos e todas. Bom dia, excelentíssimo senhor ministro, diretores Bruno Sobral e Eduardo Salles da agência. Para a agência é muito importante esse momento, onde a gente está apresentando mais uma resolução normativa, resolução normativa de número 319, dentro deste processo da missão da agência de defesa dos usuários e de qualidade dos planos de saúde. A agência, como vocês sabem, tem uma agenda regulatória bem definida, é um compromisso público da agência com a sociedade, desde 2011 essa agência é divulgada amplamente. Nós estamos, nesse momento, em processo de construção da agenda regulatória de 2013 e 2014. Um dos eixos fundamentais desta agenda é a garantia de acesso à informação, que era uma das prioridades já desde 2011, que persiste na agenda regulatória para 2013 e 2014. Então, essa iniciativa da RN 319, ela vem ao encontro deste eixo, que é o eixo de garantia de acesso à informação. Então, inicialmente, a gente gostaria de definir para vocês o que é cobertura obrigatória. Nós estamos fazendo uma resolução que fala da obrigatoriedade da informação em casos de negativa de cobertura. Então, as operadoras de plano de saúde devem garantir aos seus beneficiários toda a cobertura obrigatória que está prevista na Lei 9.656 de 1998, pode passar o próximo slide lá, que inclui toda a forma de tratamento, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde para todas as doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças, da CID, da OMS. Todos os procedimentos constantes no rol de procedimentos e eventos previstos na última resolução normativa da agência, de 2002-2011, esse rol que terá revisão este ano. E também devem garantir aquelas coberturas facultativas que também estão nos contratos, mesmo aquelas que não estejam previstas no rol, além dos serviços voltados para a saúde ocupacional. Bom, por que regulamentar? O acesso à informação recebeu uma especial atenção da ANS na agenda regulatória, como a gente já falou, desde 2011. A ANS vem acompanhando o quantitativo anual de demandas envolvendo o tema negativo de cobertura, que se destaca entre as principais dúvidas e reclamações recebidas pela agência, demandadas pelos beneficiários. E, da mesma forma, a ANS também fez um debate sobre esse tema no Conselho Nacional de Justiça, no Comitê Executivo do Fórum de Saúde, do CNJ, onde foi formalizada uma preocupação, a ANS compõe esse Fórum de Saúde, junto com o Ministério da Saúde, a preocupação com a prestação desta informação aos beneficiários, referente à negativa de autorização de procedimentos. A ANS, então, colocou um normativo, uma minuta de normativo em consulta pública. Essa consulta pública ocorreu entre setembro e outubro do ano passado. Nela foram recebidas 1.715 contribuições de toda a sociedade. A resolução normativa, então, ela diz que as operadoras de plano de saúde que negarem autorização a qualquer um dos procedimentos aos seus beneficiários para a realização desses procedimentos, deverão fazer a comunicação por escrito, sempre que o beneficiário solicitar. Esse documento sobre a negativa de cobertura, ele deverá ser enviado ou por e-mail ou por correspondência, num prazo máximo de 48 horas, e deve ficar claro, uma linguagem deve estar clara e acessível, constando a cláusula contratual ou dispositivo legal que justifique esta negativa. Essa medida, ela entra em vigor 60 dias após a sua publicação, a agência deverá estar publicando, foi para a publicação hoje, deverá estar saindo publicada amanhã, no Diário Oficial, e ela reforça o conceito que a agência tem de que, nos casos de urgência e emergência, a negativa de cobertura, ela é proibida. Ela traz ainda uma alteração na resolução normativa 124, que trata das multas da agência, colocando uma multa de R$ 30 mil, se a operadora deixar de informar, por escrito, os motivos da negativa de cobertura que está prevista em lei. E, logicamente, essa multa por falta da informação, ela se soma a um eventual negativo de cobertura, ou seja, de R$ 80 mil a R$ 100 mil é hoje o valor das multas em caso de negativa de cobertura assistencial. Então, além dos R$ 80 mil a R$ 100 mil, se somará mais R$ 30 mil. A cobertura, os aspectos relativos à cobertura, e negativa de cobertura, são a maioria das reclamações na agência, como vocês podem ver, chegou ao dado de 76% das reclamações recebidas pela agência no ano de 2012, e, além disso, 42% dos pedidos de informação também foram relativos ao tema. Um total de 210.514 pedidos de informação acerca do tema. Essa medida, ela vale para todos os 62 milhões de brasileiros que têm contratos, cobertura seja de planos médicos e odontológicos no país, e a gente vê como uma iniciativa bastante importante para empoderar o cidadão de informações que são necessárias para exercer os seus direitos. Esse é um processo que a agência tem investido muito, na perspectiva de diminuir a simetria de informação existente nesse mercado, que é um dos grandes problemas deste mercado. Além disso, nós separamos algumas medidas que têm sido tomadas ao longo da agência, só para relembrar para vocês, medidas importantes. Vocês têm acompanhado a agência, investiu durante o ano de 2012, na avaliação da garantia dos tempos máximos de atendimento. Então, desde 2012, as operadoras têm que cumprir regras de tempos máximos para marcar consultas, exames e cirurgias. Lembrando que, em casos de urgência e emergência, esse atendimento tem que ser imediato, e vai até 21 dias para alguns tipos de procedimentos mais complexos, eletivos. Neste período de 2012, 396 planos de 56 operadores chegaram a ter alguma sanção como suspensão. Nós também estamos anunciando, no dia de hoje, a ampliação do atendimento do DISC-ANS. O DISC-ANS é um dos canais que a agência tem para que os consumidores, após um eventual problema em relação às operadoras, possam contactar a agência. Para você ter uma ideia da importância dele, para vocês terem ideia, em 2012 se atingiu mais de um milhão de ligações, uma média de 84.702 ligações mensais. E nós estamos dobrando a capacidade de atendimento para 2013, passando de 45 para 90 ligações simultâneas no atendimento humano e eletrônico. De 45 para 90 pontos de atendimento. Além disso, nós gostaríamos de lembrar, neste momento, a Lei 12.653, que é a lei chamada Lei do Vanier, que torna crime a cobrança de cheque-calção antes do atendimento de uma pessoa em situação de urgência e emergência. Essa foi uma iniciativa importante, tomada no ano passado, também em defesa do atendimento dos beneficiários, em especial em situações de urgência e emergência, o que esta norma, neste momento, a RN319, vem reforçar. Além disso, a agência também está anunciando, no dia de hoje, um dado importante, que é em relativa ao ressarcimento do SUS, onde, nos últimos dois anos, somados 2011 e 2012, nós arrecadamos 154,4 milhões, que é mais que o total dos 10 anos anteriores do histórico da agência. De 2000 a 2010, como vocês podem ver, foram arrecadados 124,8 milhões, em 2011 e 2012, 154,4 milhões. Além disso, em 2012, nós tivemos um novo dado recorde, que foi a inscrição de mais de 110 milhões, 110,43 milhões, em dívida ativa, que é maior, esse número é um número maior do que toda a série histórica anterior da agência. Bom, dito isso, vou passar a palavra ao excelente senhor ministro, para que possa fazer uso da palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria agradecer a presença de todos aqui, doutor André Longo, diretor-presidente da ANS, doutor Bruno, doutor Eduardo, diretores da ANS, saudar, está aqui o Jorge Venâncio, que é membro do Conselho Nacional de Saúde, agradecer a sua presença, a presença dos jornalistas, da imprensa, dos fotógrafos, cinegrafistas, dizer que esse é mais um passo do que foi dito pelo diretor-presidente da ANS, da agenda regulatória, estabelecida como um dos objetivos prioritários do Ministério da Saúde, que é defendermos sempre o usuário dos planos de saúde, a qualidade nos planos de saúde. Essa medida é uma medida importante que a ANS já vinha debatendo como parte dessa agenda regulatória. A ANS, inclusive, levou esse tema para o Fórum de Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Debatemos esse tema no Comitê de Saúde, no Comitê Executivo de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, saindo, inclusive, uma recomendação por parte do comitê, nesse debate que a ANS fez, de que era importante termos uma medida regulatória para garantir ao usuário o direito à informação do porquê o plano de saúde não garantia a cobertura, que é obrigada a garantir. A gente sabe que tem algumas situações onde, de fato, aquele procedimento não deve ser coberto, por exemplo, período de carência, ou se o usuário tem um plano odontológico, não é um plano médico hospitalar. Então, tem algumas situações que devem estar previstas no contrato, no plano de saúde. E é fundamental, então, que o usuário tenha o direito, ele tenha esse direito e tenha o acesso à informação do porquê aquela negativa está ocorrendo. E num tempo hábil, sobretudo porque nós estamos falando de saúde, estamos falando de sofrimento das pessoas, de procura por atendimento. Então, num tempo hábil, e nós estabelecemos esse tempo de 48 horas, porque nós não estamos tratando de situações de urgência e emergência. Situações de urgência e emergência, cobertura tem que ser imediata, não cabe negativa de cobertura em situação de urgência e emergência. Nós acreditamos que isso, além de ser um direito que o usuário tem à informação, para que ele possa contestar essa informação junto à ANS, e se contestar junto à Justiça, nós acreditamos que isso também aprimora o esforço que a ANS vem fazendo, de termos medidas, que são medidas também pedagógicas, no sentido de melhorar a atenção à saúde, ao usuário do plano de saúde. Vocês se lembram que no ano passado nós fizemos todo o ciclo de monitoramento, calcado inicialmente no tempo de atendimento, no prazo para o atendimento, da consulta, do procedimento cirúrgico, do diagnóstico. Muito em função, inclusive, de que nós vínhamos detectando o volume, a participação importante das negativas como parte das reclamações dos usuários, agora, em 2013, além do tempo para o atendimento, a ANS incluiu as negativas de cobertura como parte da avaliação, inclusive para avaliar medidas de suspensão de direito de venda dos planos de saúde. Então, essa resolução é muito importante nesse momento também, além de garantir um direito, nesse aprimoramento do ciclo de monitoramento do atendimento que nós estamos fazendo no plano de saúde, porque ela dará ao usuário, ao receber a negativa, o motivo da negativa, esse usuário, ao fazer a reclamação na ANS, pode, inclusive, qualificar qual foi a justificativa dada pelo plano de saúde. Isso permite que a ANS possa agir mais rapidamente sobre a operadora do plano de saúde ou mesmo o usuário possa ter outros instrumentos para garantir os seus direitos. Então, além de dar um passo importante para o direito à informação que o usuário tem, é uma medida que ajuda a aprimorar ainda mais o ciclo de monitoramento, do tempo de espera, do atendimento, da qualidade de atendimento dos planos de saúde, que possibilita, inclusive, a suspensão do direito de inclusão de novos usuários por esse plano de saúde, caso ele não esteja atendendo de forma adequada as pessoas que já têm contrato com esse plano de saúde. É sempre o esforço de defesa do cidadão, dos direitos do cidadão. Um outro balanço importante, esse é o balanço do ressarcimento. Com os dados já fechados de 2012, nós podemos, mais uma vez, mostrar que nesses dois últimos anos, ultrapassou mais de 150 milhões de ressarcimento, isso é mais do que foi ressarcido desde o começo da criação da agência de 2000 até 2010. E o dado da inscrição da dívida ativa também é muito importante. O que é isso? Todo o procedimento que cabe à ANS fazer para o ressarcimento foi concluído, não foi pago esse ressarcimento, então é inscrito em dívida ativa com a AGU podendo acionar e agir sobre as operadoras de plano de saúde. Então, mostrou também o trabalho dos técnicos da ANS, onde no ano de 2012 foram mais de 110 milhões inscritos em dívida ativa, isso também é mais do que foi inscrito em dívida ativa desde o ano 2000. Aí aparece 2006, mas o dado é de 2000 a 2010 foram inscritos menos do que 100 milhões em dívida ativa. Então, mostra também o trabalho dos técnicos da ANS. Eu quero agradecer muito, por um lado, os técnicos da ANS, o conjunto da ANS, por esse trabalho, o debate que nós fizemos no Conselho Nacional de Justiça. Eu hoje, inclusive, fui visitar o atual presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Joaquim Barbosa, fui levar a ele o resultado da consulta pública e da resolução que está sendo publicada no Diário Oficial a partir de amanhã. Inclusive, vamos continuar com esse debate junto com o Conselho Nacional de Justiça, não só sobre o plano de saúde, mas outros temas da saúde, como nós já fazemos. E quero agradecer muito também aos usuários, porque é o papel do usuário, do consumidor, de contactar a ANS, entrar em contato com a ANS. Por isso que, inclusive, nós dobramos agora a capacidade de atendimento do número da ANS, do 0800 da ANS. Essa capacidade do usuário, o papel do usuário de ajudar a fiscalizar a denúncia dele, a informação dele que é valorizada, já era valorizada em relação ao tempo de espera e agora pode ser valorizada também em relação à negativa da cobertura para a definição de suspensão de direito de venda de inclusão de novos usuários pelos planos de saúde. E agora, com essa nova informação que o usuário vai ter, ele pode qualificar junto à ANS essa negativa de cobertura. Ou seja, nós teremos capacidade de agir mais rápido sobre o plano de saúde para garantir ao usuário o direito do atendimento daquele procedimento que ele contratou quando contratou o plano de saúde. Acho que é isso e abrir para as perguntas de todos. Bom dia, ministro. Joana, da Folha de São Paulo. Duas perguntas. A primeira é que 57 mil reclamações me parece muito pouco perto de 62 milhões de usuários que vão ter usado muitas vezes os planos. Então, imagino que um percentual muito pequeno das pessoas chegam a reclamar para a ANS. Queria saber se vocês têm ideia de qual é o percentual de negativas nos atendimentos hoje feitos, já que vocês estudaram isso nos últimos anos. E a outra pergunta, eu queria saber como é que vai ser. Porque, vamos dizer, o usuário vai ao consultório médico e lá ele fica sabendo que foi negada, por exemplo, o médico liga para fazer uma autorização, foi negado o atendimento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai para casa esperar até 48 horas, ou ele vai fazer o exame e vai pagar do bolso dele para ser reembolsado. Aí ele vai para casa e espera até 48 horas, talvez o plano mande, talvez o plano não mande. Nas duas situações, o que ele tem que fazer? E, vamos dizer, que ele mande. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ligar para a ANS, vai falar, olha, eu recebi a negativa, essa aqui. E aí o que a ANS vai fazer? Eu queria saber todo o passo a passo como é que vai ser. Obrigada. Bom, em relação à primeira pergunta, Joana, o que a gente tem visto na série histórica é que o número de reclamações relativas à negativa de cobertura tem crescido sobre o todo. Logicamente que a gente não tem como estimar qual é o número de pessoas que estão insatisfeitas que não chegam à ANS. Isso é um número que é difícil de estimar. A gente tem dados que são relatados pelo SINDEC, que mostram os dados de todos os PROCONs do país e que somam mais de 2 milhões de reclamações. Esse dado foi divulgado agora em 2012. E que dessas 2 milhões de reclamações, 1,35% apenas é relativo ao plano de saúde. Acho que é importante destacar, tem outros levantamentos em que planos de saúde aparecem em primeiro lugar, como divulgado ontem pelo IDEC. Eu acho que para a agência é importante dizer que qualquer reclamação é bastante relevante e nos move para tentar melhorar o serviço que é prestado à população. Então, isso tem sido um norte para a regulação de planos. Então, respondendo a você com os dados que a gente tem, é que preocupa bastante do ponto de vista do aumento das negativas de cobertura no todo daquilo que é reclamação à agência. Mas, realmente, para um setor que presta um relevante serviço à população, com mais de 400 milhões de procedimentos ano, esse número de reclamações, quando se coloca de forma estatística, ele tem uma relevância questionável. Mas, volto a dizer, toda reclamação é relevante para a agência. E os procedimentos adotados pela agência hoje, através da notificação de investigação preliminar, dentro da mediação de conflitos, tem procurado e tem mostrado dados bastante expressivos. A gente chega a ter 70% de resolução daquelas demandas que chegam à ANS. Então, esse é um dado importante que a gente tem também a mostrar. Ou seja, daquela queixa que chega à agência, a agência contacta a operadora e ela, por vezes, procede ao atendimento ao beneficiário. E isso chega a ter 70% de resolução. Na verdade, os procedimentos que são chamados são chamados de reparação voluntária. Os procedimentos são reparados voluntariamente. Em caso específico, acho que tem todas as reclamações. Na verdade, todas as reclamações, a grande maioria, como eu disse, chega a 75%, chega a ser de algum tipo de negativa. Em relação ao procedimento, nós estamos falando aqui de procedimentos eletivos. A gente está trabalhando com a lógica que nós temos tempos máximos para cada um daqueles procedimentos. Então, normalmente, você vai ao consultório, como você falou, e você recebe a consulta. Na grande maioria das vezes, ela não precisa de autorização. Você vai direto ao médico no consultório. Você marca e vai. Se o médico for marcado em tempo além daquilo que está previsto na norma, você já pode fazer a reclamação direto nos canais da ANS. Vamos supor que você vá ao consultório e você receba uma solicitação de um exame. E esse exame, você tente marcar junto a um prestador e o prestador não marque. Ou você ligou para a operadora e ela não deu autorização para que você realize aquele exame. Você tem aí duas possibilidades. Se isso ocorre dentro do tempo que é permitido para a operadora, porque para alguns procedimentos, ela tem até 21 dias para marcar o seu procedimento. Ela vai ter 48 horas após a informação negativa de cobertura de lhe passar isso da forma que você, assim, relatar no canal, no saque da operadora. É importante que, nesses casos, você pegue o protocolo de atendimento. A agência está sugerindo que... Acho que é muito importante que o beneficiário, nesses atendimentos, ele pegue o protocolo. E aí, se a informação não chegar em 48 horas, denuncia à agência, que aí nós teremos como multar a operadora pelos 30 mil. E, logicamente, a isto pode se somar à formalização da própria negativa de cobertura. Que aí a multa variaria de 80 a 100 mil reais. E acho que o procedimento é basicamente esse. Nós acreditamos que essa informação para o consumidor vai ajudar ele conhecendo seus direitos e deveres, aí que ele possa passar a proceder de uma maneira mais adequada, após saber dessa negativa. Só a última pergunta, quando ele recebeu a justificação, e aí ele faz o que? É preciso checar na ANS se aquela negativa é procedente ou improcedente. Pode ser que o indivíduo esteja em período de carência, ou aquele exame solicitado não esteja no rol de cobertura. Então, ele vai ter que checar na ANS ao receber essa informação. Assim, a gente espera que faça. E tem outros caminhos também, como o caminho da própria justiça, onde ele pode questionar isso. Mas o caminho natural seria questionar junto à agência reguladora após o contato com a operadora. Joana, deixa eu explicar uma coisa para a gente entender a importância dessa resolução. O que acontece hoje? Muitas vezes... Primeiro, deixar claro para todo mundo que nós não estamos falando de urgência e emergência. Urgência e emergência não pode existir qualquer tipo de negativa por parte do plano de saúde. Essa é a primeira questão. Independente do plano, não pode existir negativa de cobertura na urgência e emergência. Urgência e emergência tem que garantir o atendimento. risco de vida, risco de impacto que a gente chama transitório ou permanente para a saúde daquela pessoa não pode existir qualquer tipo de negativa. Essa é a primeira questão. Lógico que estou falando de plano médico, está certo? Se a pessoa tem um plano só odontológico, urgência e emergência odontológica. O que acontece hoje? Às vezes a pessoa procura, vai lá no médico, vai no consultório e aí foi pedido um certo exame. E aí ela não consegue marcar o exame, como disse o doutor André Longo, inicialmente porque o plano diz que nega o exame, mas não justifica essa negativa. Esse usuário hoje, ele fica sem a informação fundamental para instruir a ANS, para a ANS agir sobre a operadora, para ele poder reclamar junto à ANS, estar qualificado qual foi a justificativa de negativa, ou mesmo para agir na justiça, caso ele queira agir na justiça, ou buscar os seus direitos, os mecanismos que ele queira ter. Nós identificamos isso. Isso foi identificado, quando nós levamos esse debate para o Conselho Nacional de Justiça, também foi identificado isso no Conselho Nacional de Justiça. De situações, por exemplo, de um usuário procurar a justiça e essa qualificação da informação, às vezes, atrasar a ação judicial, ou atrasar a medida que a justiça possa ter para garantir aquele direito. Então, daí a importância dessa informação, de que esse usuário tem o direito a, no máximo, em 48 horas, ter detalhadamente a justificativa da negativa. Inclusive, a operadora tem que dizer aonde que está no contrato que ela não é obrigada a cumprir aquele exame. Essa é a resolução. Tem que dizer claramente isso. Antes de receber essa justificativa, o que o usuário já pode fazer e deve fazer? Ele foi lá, no consultório, foi pedido um certo exame, foi inicialmente negado, antes mesmo dele solicitar a justificativa, pode solicitar a justificativa, antes de receber a justificativa, ele pode entrar em contato com a INS. Vocês viram que no número da INS, uma parte grande das ligações são para informação, para saber. ele já, a priori, pode saber junto à INS se faz sentido aquele procedimento ter sido negado ou não, antes mesmo de ter o detalhamento da justificativa. Ele já pode procurar a INS sobre isso, o que ajuda bastante, às vezes resolve o problema, a pendência, já com essa ação para o par do usuário. E, ao receber a justificativa, certamente nós queremos, é importante que o usuário procure a INS, ao receber a justificativa. antes de tomar qualquer outra medida, é importante procurar a INS por dois motivos. Porque a INS pode tomar a ação mais rápida para garantir aquele procedimento, ou seja, ela pode, ao entrar em contato com a operadora, tendo a justificativa que foi apresentada pela operadora, não fazendo sentido daquela justificativa, não constando o contrato, a INS mais rapidamente, se contar da INS, pode garantir mais rapidamente aquele procedimento. Como também, essa queixa feita pelo usuário conta naquele monitoramento que nós estamos fazendo nos planos de saúde, onde nós podemos suspender o direito de inclusão de mais pessoas no plano, enquanto ele não atende adequadamente os seus usuários. Então, é muito importante, é muito importante, tanto o monitoramento do tempo de prazo, do tempo do atendimento, quanto das negativas, é muito importante que o usuário entre em contato cada vez mais com a INS. Por isso que nós estamos ampliando ainda mais esse serviço de atendimento, porque esse dado é usado exatamente para a INS e para tomar medidas, inclusive medidas, como suspender o direito de venda dos planos. Nós percebemos isso, vocês estavam perguntando em relação à quantidade de reclamações que são feitas. Nós percebemos, quando nós criamos o ciclo de monitoramento pelo tempo do prazo, aumentou, a cada divulgação que nós fazíamos, o número de pessoas que procuravam a INS, porque sabiam que esse dado, além de poder contribuir rapidamente para resolver o seu problema individual, passou a ser um dado considerado para avaliação do plano de saúde, para suspendermos a inclusão de mais pessoas, para mexermos em algo que é bastante sensível para as operadoras, que são seus recursos, e com isso só permitir que elas possam vender mais planos enquanto estejam atendendo bem as pessoas que já fazem parte daquele plano. Então, nós acreditamos que com essa medida, com essa resolução, nós estamos estimulando isso, que é importante que as pessoas, ao receberem uma notificação de negativa de cobertura, procure a INS, não só para resolver mais rapidamente o seu problema individual, mas porque esse dado vai contar agora, em 2013, para todo o monitoramento da qualidade do atendimento dos planos de saúde. Então, é muito importante, nós acreditamos que isso deva aumentar, que as pessoas notifiquem, passem essa informação, procurem a INS, porque esse é um dado importante para a pessoa resolver mais rapidamente o seu problema e também conta para o monitoramento que a INS faz dos planos de saúde agora em 2013. Bom dia a todos. Ana Carolina do Correio Brasiliense. Diante dessas negativas que a gente vem falando há um certo tempo, o senhor divulgar agora essa resolução. Eu queria saber especificamente da situação da GEAP, porque muitos servidores utilizam esse plano e têm enfrentado sérios problemas, alguns até morreram. E eu gostaria de saber como é que está esse processo de recuperação, como é que está essa intervenção do governo em relação a esse plano específico, porque até então os usuários ainda estão enfrentando muitas negativas, eles têm dificuldade de achar redes credenciadas e eu gostaria que os senhores comentassem sobre essa situação. A gente não vai comentar aqui especificamente de cada plano, está certo? Nós, de três em três meses, fazemos uma divulgação do monitoramento do prazo de atendimento. Estamos agora em janeiro, fevereiro, março, em vigor do primeiro ciclo de três meses desse ano. Ao concluir o ciclo de monitoramento, nós vamos fazer o processo de divulgação que nós fazemos e aí vai ser possível fazer uma análise especificamente em relação à AGEAP, como você falou. Levando em conta que esse ano, além do prazo de atendimento, entra também como parte do monitoramento as negativas. então, encerrado esse primeiro ciclo, nós vamos poder fazer uma avaliação específica da AGEAP. Não, não vamos falar pontualmente de cada um deles. Quais são as novidades para 2013? É que negativa de cobertura, o usuário registrando isso na ANS vai contar para todo o procedimento, inclusive, de suspensão de inclusão de novos usuários. Essa é a novidade. Então, nós estamos em curso nesse ciclo de monitoramento, em janeiro, fevereiro e março, são três meses, conclui, aí nós vamos ter os dados, fazemos a análise dos dados, notificamos o controle das operadoras e fazemos a divulgação para vocês, deve ser ao longo do mês de abril. Ministro, hoje como é que funciona? Quando você tem um atendimento negado, você não tem nenhuma prova que teve esse atendimento negado? Fica a sua palavra contra a palavra do plano de saúde, você vai à ANS e não tem como provar? Como é? Essa resolução vem exatamente para isso, estabelecer uma regra nisso, garantindo, primeiro, o direito à informação detalhada ao usuário e um prazo máximo para a operadora dar essa informação. O que acontece hoje? Lógico que não vou dizer que é, não vamos generalizar, mas algumas situações que a ANS percebeu e levou esse debate para o Conselho Nacional de Justiça, isso também veio do foro do Conselho Nacional de Justiça nos estados, foi dito isso, que isso acontecia, às vezes o usuário não recebe a informação do porquê está sendo negado, isso ele não tem informação detalhada de como checar na ANS se ele tem direito àquela cobertura ou não, às vezes a informação vem sem dados importantes, fala, esse procedimento não está coberto, não diz aonde no contrato que esse procedimento não está coberto, então esse usuário às vezes fica sem a informação necessária para acionar a ANS ou mesmo acionar a Justiça. O que nós estamos garantindo com essa nova regra é, primeiro, esse usuário tem que ter todas as informações e por escrito, porque às vezes a informação é dada por telefone, não é registrada, então ele tem que ter por escrito, se ele quiser uma correspondência formal ele recebe, se ele quiser por e-mail, ele fala como ele quer essa informação, por escrito, porque isso vai ajudar a ele dar, essa informação está qualificada para acionar a ANS ou a Justiça caso ele queira, e tem um prazo máximo para isso, ou seja, nós estamos garantindo duas coisas, primeiro, que esse usuário tenha informação detalhada para que ele busque junto à ANS os seus direitos e o prazo máximo para que essa informação venha para esse usuário, ou seja, com isso a ANS vai poder agir mais rapidamente sobre a operadora para garantir ao usuário o seu direito. E como essa informação passa a contar no monitoramento da qualidade dos planos de saúde, não é só algo individual para esse usuário, ele registrar na ANS será muito importante para a decisão que a ANS pode tomar de suspender o direito de venda de incluir mais pessoas naquele plano de saúde enquanto o plano não atenda de forma adequada as pessoas com quem ele já tem contrato. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.